Estás a ver que duro que foi. Agora, depois é engraçado, todas as coisas têm um reverso. E tipo piadas é que tu dizias ao país nessa altura? Estávamos em 1975, 1976, saídos da revolução. Eu sempre trabalhei em sistema voo de bolacha, que é... multi-frequência, muitas camadas, massa folhada. Como o PSD. Exatamente. Como o PSD, como tu sabes, são 18 partidos de uma massa folhada, de uma massa quebrada de uma ação. E então havia para todos os gostos. Porque às vezes na província havia lá o presidente da Câmara, ou não sei quanto, ou o juiz, fulano de tal, que estava para sete áreas. Também sabia porque as coisas tinham duas leituras. E havia uma primeira leitura, e uma terceira leitura, e uma quinta leitura, e portanto aquilo acabava por agradar a toda a gente. E foi acho a minha grande escola. É por isso que hoje em dia, em televisão, ponho isso em prática, e tento agradar, sou mais ou menos consensual, no que diz respeito a classe... Interclassista. Interclassista e interatário. Isso também é um modo de vida, não é, Werman? Quer dizer, é mais rentável do que se tu orientares só para piadas sofisticadas ou só populares, não é? Sem dúvida, e eu sempre fui assim deste puto. Eu em puto nunca, quando se tinha jogos tipo Cowboys e Índios... Querias ser duas coisas? Não, nunca era Cowboy, nem nunca era Índio. Era sempre espião. Os Índios pensavam que era espião deles e estava a espiar aos Cowboys e vice-versa. E então divertia-me muito mais que os outros todos. Chegava a dobrar. E, no final de tudo, ainda surpreendia a todos porque tinha estado a fazer plato. Essa é um bocado a minha política de vida. Mas não por opção académica, mas porque eu sou naturalmente assim. Werman, como é que uma pessoa resiste, um humorista que tem que fazer pernês por dia, à noite vai à discoteca, consegue-se ter piada sempre, a todo tempo? Como é que é? Não, não e... Hoje em dia é uma das grandes dificuldades, uma das minhas grandes buscas, onde é que está esse equilíbrio entre o momento em que a gente para e recupera e respira fundo, e o momento em que inventámos energias para distribuir com as pessoas. Porque, também, a partir do momento em que eu senti-se que estava só a fazer palhaçadas para faturar, preferia então mudar de negócio. Hoje em dia já tenho, se calhar, prestígio e dinheiro suficientes para montar um outro negócio, construir os andares de grandeiro, recuperar casas antigas, e então seria mais lógico mudar de negócio e não estar a enganar as pessoas. Eu tenho de ter uma luzinha no fundo da alma quando vou trabalhar, para sentir que vale a pena e que as coisas são lógicas. E, para conseguir isso, desenvolvi uma técnica quase oriental, de paragem. Eu, quando paro, paro tanto. Só não paro ao coração, mas estou convencido, se eu tivesse um mestre hindu, até isso eu conseguia durante três minutos, como eles fazem, que era concentrar-me e parar ao coração. Eu paro de tal maneira que, quando ressuscito... Uma vez por ano, hein? Não, durante a semana, várias vezes eu preciso. Sexta, sábado e domingo, ou uma segunda e uma terça... É uma técnica. E consegui agarrá-la. É uma das minhas safas. Porque, efetivamente, quando vou trabalhar, vou mesmo acreditar naquilo. Já te aconteceu várias vezes, de certeza, ir trabalhar e ir fazer graças e dizer humores, com o pior humor do mundo, não é? Melhor. É uma técnica pura e simples. É pura técnica. Ensaio, treino, tudo isso. É. Técnica pura e simples. Os outros fazem-me rir, Hermano. Há algum cómico português que te faça rir, sinceramente? Os cómicos portugueses... Há muita gente do meio artístico português que me faz rir, se calhar não com aquilo que eles pensam que estão a fazer para fazer rir. Falem sem querer. Isso é a pior coisa que se pode dizer de um cómico. Não é porque faz a rir. Não? Então... Há é que perder o complexo e perceber porque é que se estão a rir de nós. Tu percebes porque é que se rir em ti? Percebo porque eu sou o meu maior crítico. Eu tenho um instinto autocrítico devastador. Tu rires-te de ti próprio? Sais ao espelho... Não, não. Mas chora e ri comigo na televisão em casa. Chora e ri comigo. E às vezes atiro coisas... Só ainda não dei um tiro na televisão como fez o Elvis Presley, mas atiro coisas na televisão de fúria comigo, de ficar furioso com coisas que digo e faço, e com ausências de talento e com momentos de total munice, que eu nem acredito que sou eu. Mas tanto reage a mim como espectador, por isso simplesmente. E rires-te mesmo contigo próprio? Mesmo quando já conheces as piadas, as histórias... Sim. Quando tenho piada, choro e rio. E que parte daquilo é que é espontâneo e que parte é que é trabalhado? Nós costumamos dizer que em televisão nada é espontâneo, mesmo quando parece. É como num casamento tal e qual. Como na vida sexual de um casamento. Há várias hipóteses. Qual é a tua? Normal, simpático. Que é... Ok. É fim de semana, portanto em princípio vamos estar de sábado para domingo. E agora, como é que vamos testar? Quer dizer, acaba o programa de televisão. Toma lá um beijinho e vamos ver isto. Olha para o relógio amanhã é domingo. Ou vamos inventar qualquer coisa pequenina para nos dar um bocadinho de estímulo. Pode ser abrir uma garrafa de qualquer coisa. Pode ser um perfume. Pode ser ir para as escadas. Pode ser dizer qualquer disparato ao ouvido de inventar uma situação. Nós temos a obrigação de inventar sempre qualquer coisinha... Que quebra a rotina. Para nos manter uma chama acesa. E em todos os teus programas tu fazes isso. Fazes à espera do momento e quando ele passa, zumba. Sim, e quando não consigo. Quando não consigo ter nenhum profundo desgosto. Portanto, há sempre muito trabalho. No parabéns, por exemplo, há trabalho do outro, não do outro. Há trabalho de pré preparação, mas há sobretudo concentração. Mas a sensação que dá é que é no outro que tu funcionas mais livremente. És mais espontâneo. Tu soltas mais. Segues menos um guião. É também por causa do horário. Porque uma coisa que tu digas às sete horas da tarde não tem a mesma gravidade que uma coisa que tu digas sábado às onze da noite. Que é escalpelizado ao milímetro. Mesmo que ambas sejam gravadas às onze da noite. Não. É escalpelizado ao milímetro. Mas tu segues isso a esse ponto. O teu sistema de auto-censura é assim tão certo que tu entras e dizes isto é um programa que vai ser visto por reformados e criancinhas e tudo. É visto. E que consegues controlar. Às vezes falha-me, mas tenho muitas preocupações porque eu interesso-me que o programa dê mais bem-estar do que mal-estar. Se eu tenho uma piada sobre Fátima, vou dar bem-estar a trezentas mil pessoas com ritmo e umas doidas. Uma piada sobre a nossa senhora de fato. E vou dar cabo da disposição e da noite a três milhões. Então não vale a pena. Se for invertido, se for uma piada que faça a rir três milhões e chatei três centos mil já vale a pena outra vez. É desses equilíbrios. Sempre. Sempre o mesmo raciocínio muito terra-a-terra, não é? Tem de ser. Dos limites. Não há sobrevivência porque o problema aqui é um problema de sobrevivência. Como eu não quero fazer outra coisa. Gostava de poder fazer mais anos de televisão. E para fazer mais anos de televisão tenho de ter uma relação muito séria com aquilo que faço. Não há de chegar a um ponto em que, por desgotamento, se calhar, a tua sobrevivência depende de facto da faculdade pisar o risco. De provocar, de ser inesperado, de ir para além dos limites que tu te fixaste e que as pessoas estão a esperar. Já passei por isso e é natural que volte a passar outra vez. Mas isso pode acontecer? Tu não sentes isso? Pode, perfeitamente. E como é que tu sabes... Vamos lá ver uma coisa. Tu, que tinhas 20 anos no 25 de Abril, portanto, cresceste com a geração que tinha 20 anos no 25 de Abril, e que às vezes se calhar olha para ti com uma certa frustração, porque sendo tu um companheiro de geração e as pessoas habituando a ver-se em ti o reflexo de muitas coisas que as pessoas pensam, também sentem que ficaste muitas vezes aquém dos limites. Há coisas que tu nunca pisaste, nem poderosos, nem costumes, nem inibições. Tu não sentes um bocado isso? Sinto, mas como é genuíno não me preocupa. Eu só fico preocupado e destruído quando a situação começa a ser oficial. Porque se o processo sensório for ou de auto-censura ou de algo lógico, faz-me favor, não toque-se nessa história agora desse tipo de deficiência porque não tem piada. Às vezes se eu falo comigo próprio. Sim, mas isso é uma coisa, o Herman, mas vamos lá ver. É mais fácil. Mas deixa eu falar agora com o assassino. Quando as coisas são naturais, não há nenhum tipo de problema. Quando as coisas são artificiais e violentas, eu reajo de maneira igualmente violenta, aliás. Há bem pouco tempo. Mas é natural que um humorista tenha limites à sua capacidade de abusação. É. Não é uma profissão que por definição requer absoluta liberdade? Não. Quanto mais importância a gente tem, mais responsabilizados somos e mais ramificações e telhados de vidro e problemas temos na cabeça. É uma coisa maquiavélica. Eu acredito, mas está bem. Também no jornalismo nós temos imensas pressões e se calhar a responsabilidade é tentar resistir-lhes, não é? Mas é que vocês têm outro tipo de responsabilidade. É uma missão, quase. E tu também? Não. Eu tenho. É a tal pessoa, como dizia Maria Filomena Mónica, que no país do respeitinho consegue subverter os seus limites. Isso criou-te uma obrigação. Há 20 anos que as pessoas olham para ti e que acham que atos de coragem em matéria do humor terão que vir do Hermano José. Sim, mas tem de ser muito bem escorado, se não acontece como naquele acidente. Do amor de perdição. Do amor de perdição. Do amor de perdição. Ia falar naquele acidente do parque, do aeroporto, não é? Sim. É idêntico ao outro acidente. O aeroporto é igualmente sufocante para um criador sentir-se tão apertado de tantos lados e tão sozinho. E tudo é chato.